Teu nome estremece tudo em mim Teu sangue traz vida ao meu deserto E Ele está aqui Eu sinto o cheiro dEle Eu te sinto aqui Teu nome estremece tudo em mim Teu sangue traz vida ao meu deserto E Ele está aqui Eu sinto o cheiro dEle Jesus Eu conheço o Teu nome Jesus Eu conheço a Sua voz É Jesus Ninguém me amou assim Jesus Tens o nome sobre todos Jesus És o meu melhor amigo Jesus Incomparei Jesus, nós erguemos o Seu nome neste lugar Rega as Suas mãos, igreja Aquele que era Aquele que é Aquele que será eternamente o Rei Não há ninguém Não há ninguém Cora por Jesus Nem no céu, nem no mal, nem na terra Não há, não há outro Não há outro E a minha morte E o seu segredor vai viver Poderoso Poderoso Vem nos três O Senhor O meu Salvador E o controle de tudo está em Tuas mãos Ele está aqui E se move E se move Diga Jesus Eu conheço o Teu toque Jesus Eu conheço a Sua voz É Jesus Ninguém me amou Oh, Jesus Oh, Jesus Teis o nome sobre todos Jesus És o meu melhor amigo Jesus Encomparei Jesus Eu conheço o Teu toque Eu conheço o Teu toque Eu conheço a Sua voz É Jesus Ninguém me amou Jesus Tens o nome sobre todos Jesus Jesus És o meu melhor amigo Jesus Ninguém me amou Eu conheço o Teu toque Eu reconheço a Sua voz Eu reconheço Eu reconheço o Teu toque Eu reconheço a Sua voz Jesus Vem e toque-me, Jesus Eu reconheço o Teu toque Eu sei exatamente quem Tu és Eu sei exatamente da onde me tirou Eu sei exatamente o que o Seu toque me causou Você pode erguer as Suas mãos? Ele está aqui Erguer as Suas mãos Seja tocado por esse amor Nessa hora Seja tocado por Jesus Toque nele, toque nele, toque nele Toque nele, seja curado Ele te preenche Ele te preenche Esse toque te transforma Você nunca mais será o mesmo Você nunca mais será o mesmo Sinta, sinta, sinta o toque Sinta o toque Sinta o toque Esse amor Sinta, sinta Toque nele, toque nele Vai além Toque nele, vai além O controle de tudo é o que eu sou Tudo, tudo, tudo E aí Com as Suas mãos Ou nossa cordinha Jesus Eu conheço o Seu toque Jesus Eu conheço a Sua voz Jesus Ninguém me amou Ninguém me amou Jesus Tem Seu nome Sobre todos Jesus Tu és o meu melhor amigo Jesus Incomparável Jesus É teu nome de Jesus É teu nome de Jesus Junto com os anjos As minhas estrelas te adoram Jesus Nós te adoremos Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amém.